Bem rapidinho, contar quem é que fica comigo a seguir. Essa bonitinha, que é uma fofura só. Ela já foi garota propaganda da TV Tupi, já foi dona Benta, já completou 56 anos de carreira nos palcos e emissoras brasileiras. Ela é espirituosa, é divertida, fofinha, e nos dá o prazer de sua ilustre companhia, Sueli Franco. Tá com a gente. Minha bonitinha! Não, você levanta, não faz isso nada. Fazia um prazer beijar o meu príncipe. Aliás, não, várias colegas minhas mandaram um milhão de beijos pra você. Milhões de beijos pra elas, então. Obrigado, meu amor. Obrigado por ter vindo, viu? É um prazer enorme estar aqui. Meu Deus, obrigado. Eu te falei ali nos bastidores, estava linda, né? Bom, você reestreia a temporada Lucas por Eles. Eu acho isso tão sensacional, essa coisa de você, na época do empoderamento feminino, você falar isso, que é uma comédia adaptada do Valsir, né? Do Valsir Carrasco, né? Pois é, de um grande autor argentino, que fez aquele sucesso lindo no cinema, Elze Fred. Tá lindo. É lindo, é o mesmo autor. E o Valsir adaptou aqui pro Brasil. Quem é mamar? E as outras quatro mulheres? Conta, conta. Sou eu. Eu sou a vice-presidente do fã-clube do Daniel! A gente tem foto pra mostrar aí. Vamos, olha lá aí, ó. Aqui, ó. Aqui você vê melhor. Quem é isso que tem no pé? Vera Mancini, a Ellen, a Ellen Roche. E aí eu tô gritando, Daniel! Lucas, por situação nada confortável, né? Eu acho que essa história atua aí. São cinco mulheres que discutem, que estão presas dentro de um aeroporto, por causa da tempestade. Então, umas estão esperando as pessoas, outras vão viajar. Então, uma é apaixonada pelo filho, a outra é apaixonada pelo pai, a outra é apaixonada pelo marido, a outra é apaixonada pelo amante, e eu sou apaixonada pelo Daniel! Legal, legal. Bom, só pra lembrar você que Lucas, por eles, está em cartaz no Teatro Fernando Torres, que é na Rua Padre Estevam Pernet, 588, no Tatuapé, né? É, Tatuapé. E é um teatro lindíssimo, eu não conhecia. Já me falaram também, não. As cadeiras são confortabilíssimas, tem um café maravilhoso na frente. Que legal. É lindo. 800 lugares. Uau! É lindo, 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 lindo. Teatro Fernando Torres. Exato. Rua Padre Estevam Pernet, 588, no Tatuapé. Os horários, os melhores. Sexto às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19h. Até o dia 19 de março. Exato. Tá. Bom, Sueli, você no Louca por Eles, você casou, parece que duas vezes, né? Você não era casada, que está falando? Não, duas vezes não. Foi uma vez só. Uma vez só. Casou mais uma vez. Clávia Rosa, você casou também. No Clávia Rosa, você casou também. Ah, consegui, consegui. Consegui casar. Tá aí, ó. Ai, todo mundo se lembra dessa novela. É impressionante. É impressionante, né? A Dona Mimosa e seu Calixto. Isso. Tão bonitinho. Você casou, pelo menos, no seu ofício, algumas vezes. Muitas vezes. Então, qual é a sua visão sobre o casamento? É uma coisa, depende muito de cada pessoa, de cada casal, né? Eu me casei e, por causa do teatro, me separei. Mesmo? É verdade. É verdade, porque eu fiz uma peça chamada Amanhã Amélia de Manhã, que foi o... Sumiu o nome do diretor. Fez um laboratório, todo mundo falando do que achavam da Amélia. Eu disse, meu Deus, eu sou só porcaria que eles estão falando. Eu tenho que mudar, porque eu era aquilo. Eu só aceitava tudo. Aí, comecei a ser Sueli, a brigar pelo meu direito, acabou o casamento. Ai, meu Deus do céu. Então, agora, eu sou assim. Eu acho casamento, o namoro maravilhoso. Casamento, viver junto, é horrível. Cada um, pelo menos, cada um no quarto. Porque um quer dormir mais tarde, o outro quer estar com frio, o outro está com calor. Isso é um desastre, eu acho horrível. A controvérsia. A controvérsia. É isso que eu estou dizendo, depende de cada pessoa. Você se lembra da Cordélia do Espigão? Claro. Foi um marco na sua carreira, né? Foi. Aquela história tão importante, que é... Quando você se enfurece, né, com o seu marido. Nossa! Você conta para ele a descoberta da inseminação artificial. Exato, Milton Moraes, um ator maravilhoso. Querido, eu gostava muito dele. Meu Deus do céu. O que que... Nessa época, o que que era tabu e que mudou no mundo? Além disso, né? Você falou de inseminação artificial naquela época. Era uma coisa que ninguém entendia o que que era. Tinha que ser muito explicado. Foi a primeira vez que se falou nisso, né? Então, é... Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Esse óculos é... Ela era toda louca. Cada dia ela parecia com uma peruca diferente. Mas olha, nem só de casamento a gente vive, né? De beijos também. E a senhora beijou muito já, né? Como foi beijar pela primeira vez na TV? É... Ó. Ah, essa foi a última que eu fiz com o Flávio Milhatti. É. Grande, grande Flavinho também. Eita, mundo bom, que eu era dona do danço, hein? Ele todo tímido, eu bem safadinha, dando em cima dele. Tinha a roupinha dele, né? É. Sensacional. E como é que foi o primeiro beijo na TV? Você sabe que eu não me lembro. Mesmo? Não me lembro. Agora, eu me lembro trabalhando com o Sérgio Brito, fazendo grande teatro. Grande teatro. E que eu ia ter uma cena de lua de mel com ele, e ele dirigindo. E eu era solteira e eu não tinha namorado. E ele pra me explicar como que eu ia fazer isso. Olha, Deus meu. Nunca vou me esquecer. Sueli, você pensa assim que tá comendo um doce muito gostoso, e faz isso mais alto. E minha mãe é uma peça, dois. Ah, eu não gosto de falar disso, não. Papel emocionante, não. Mas não gostei. Eu chorei quando você morreu no filme. Pois é, aí eu não gostei. Você tem medo da morte? Nenhum. Se me disserem, vai amanhã, eu disse, ai, que ótimo. Mesmo? Verdade. Eu acho aqui muito chato. A não ser pelo meu trabalho, é uma luta constante pra pagar a conta, pra resolver problema, e é papel daqui, tem que ver dali. Ah, eu acho que lá não deve ter essas coisas. Lá deve ser uma coisa muito mais tranquila. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Bom, a Paulina de Eta Mundo Bom, cantava. Cantava. Você gosta de cantar? Ah, adoro. Eu já tenho 23 musicais na minha vida, né? Ali, o meu querido... Não é nada, eu tô só olhando pra você, porque com toda certeza tem armação aí. Lógico. Tem? Já. Eu tô esperando, eu tô esperando por isso. Quer ver? Eu, eu gostei tanto, tanto quando me contaram Que te encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um soluço cortou sua voz, nem lhe deixou falar Ai, eu gostei tanto, mas tanto quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Me fazer passar aquela vergonha com um companheiro E a vergonha era a maior que meu pai me deixou Mas enquanto haver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança Aos santos clamar Você há de rolar pelas pedras que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu Pra poder descansar Mas eu gostei tanto É isso, é isso Que lindo O psílio tinha que ver isso Deve estar vendo Deve estar vendo Meu Deus do céu Obrigadão Não, mas essa coisa emocionada Do lupicínio Que você consegue traduzir Tivemos uma aula de musical agora aqui, meu irmão Só que eu quero lembrar você mais uma vez o seguinte Loucas por Eles Está em cartaz no Teatro Fernando Torres Que fica Um teatro lindo de 800 lugares Que fica na rua Padre Estevam Pernet 588 no Tatuapé Sextas 21h30 Sábados 21h Domingos 19h Corre Que só vai até o dia 19 de março Mas eu posso falar mais uma coisinha? Pode, deve falar É que essa peça Além de divertir demais Fala Do mundo das mulheres De uma forma muito física Muito Muito As pessoas assistem Dizem Eu já vi isso Ai, isso parece com a minha Ai, a história da fulana É igualzinho Que coisa É emocionante As pessoas ao mesmo tempo Quase que choram Se emocionam E morrem de rir Do mesmo jeito Então quando a gente termina É um aplauso Tão gostoso Tão mal Que as pessoas Queriam mais Lindo Que isso justifica a galera É muito É uma felicidade Trabalhar com todas Essas minhas colegas A Ellen Roche A Vera Mancini A Cíntia Falabella A Fafá Renaud São atrizes maravilhosas Cada uma Tendo o seu problema Que cada uma tem um problema Para resolver E aquilo tudo No fim É uma alegria só E a diva Sueli Oh, meu Deus O príncipe Falando que eu estou Uma diva O príncipe